Todas, todas as mães, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde advira julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezamos a perda e o encontro de Jesus. Após três dias, encontraram no templo, entre os doutores que o admiravam. Jesus, tão jovem, já entendia onde ele deveria estar. Ele partilhava os ensinamentos do Pai. Pedimos sabedoria, ó Deus, para lidar com todas as situações em que encontramos nossos filhos. Às vezes, meio perdidos em decisões ou em vícios, afastados do amor verdadeiro. Que eles encontrem a Ti, Senhor. Abra o meu coração, deixe o Espírito Santo entrar. Peço para Ele mudar toda a minha situação. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus, me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus, me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Quero de joelhos ver meus filhos de pé Deus me sustenta e aumenta a minha fé Deus mantenha meus filhos de pé 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 Quero de joelhos ver meus filhos de pé Deus me sustenta e aumenta a minha fé Deus mantenha meus filhos de pé 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 Quero de joelhos ver meus filhos de pé Deus me sustenta e aumenta a minha fé Deus mantenha meus filhos de pé 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 Deus pode tudo, tudo, tudo Deus pode tudo, tudo, tudo Deus pode tudo, tudo, tudo